Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Central dos Videntes e eu vou trazer para vocês previsões da nossa querida vidente Bianca Sensitiva. Está imperdível, são revelações fortíssimas, tá? Então eu peço que vocês assistam até o final, que é muito importante e roda aí! ... que o Bolsonaro passará por cortes, cirurgias e complicações na saúde, tá? ... quadros que vão se agravar. Aqui me mostra uma separação na linha pessoal dele, tá? Assim a gente só pode contar com as pessoas quando a gente está bem de saúde. Ele vai se decepcionar aí com o relacionamento dele, tá? Junto a Michele Bolsonaro, porque eu vejo ela largando de mão, tá? Largando de mão dele mesmo, tá? E a espiritualidade mostra novos caminhos, novas parcerias para ela. Ela se envolvendo na política, tá? Vindo aí uma nova Michele Bolsonaro nos próximos dois anos, tá? Onde vai chacoalhar muito o Brasil, tá? Vai tirar muita gente do bambuzal, modo diz aí o ditado popular, tá? Então a espiritualidade, ela fala muito sobre esse ciclo negativo na vida do Bolsonaro, ligando os caminhos dele a dificuldades, a doenças, tá? Ó, o obsessor também, ó. Ixi! Mostrou até indiferidos, tá? Já ancestrais, tá? Espíritos desencarnados, muito próximo a ele, já trazendo aí até mesmo, vamos dizer, a trilha, o caminho que ele tem que seguir, tá? Após o desencarno. Então ele tem uma grande chance de vir a desencarnar. E em relação a prisões do mesmo? O pessoal também pediu para te perguntar. Ele desencarna antes ou não? Ó, como eu falo, como eu passei na primeira leitura, tá? Se em sete meses ele superar isso, tá? Porque eu vejo que o negócio está sério. O negócio está sério, eu vejo que vai ter infecção, tá? Vai ter alguma coisa que vai generalizar nele, tá? Então assim, a mídia vem já ocultando alguma coisa, porque já tem notícias, tá? Sobre o Bolsonaro, mas o foco agora não é o Bolsonaro, é o Rio Grande do Sul, né? Então, muito que vem sendo escondido, muito que vem sendo tapado sobre a saúde do Bolsonaro vem à tona nos próximos sete dias. Assim diz o espiritual, tá? Ele vai ser preso sim, ó, se ele superar. Ah, entendi. Então se ele sair dessa, ele pode ir para a cadeia? Ó, escuta o que eu estou falando com os mínimos e ricos detalhes, tá? Sete meses para ele superar esse problema de saúde. Então vamos lá, sete meses. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Ele supera tudo, ele sai dessa fase de rumo negativa, tá? Se a espiritualidade traz esse movimento, porque tem grandes cortes na vida, tá? Então, quando tem cortes, eu não dou três meses para as coisas piorarem, tá? Então, toda essa ligação que traz essa mudança de energia podendo trazer a superação, em dezembro ele supera, só que em janeiro já vem o problema aí de novo na linha dele, porque daqui para frente é um abismo muito grande que ele está caindo, as energias estão densas, ele está no momento de cobrança, ele está no momento de retroceder, voltar para trás, e infelizmente corte de prosperidade e negatividade ao lado do Bolsonaro, tá? Sim, e pediram também para você trazer atualizações aí de novas previsões, se você falou algo no teu Instagram, ou algo inédito que você ainda não falou? Sim, eu falei sobre uma previsão que muita gente não entendeu, eu coloquei como um enigma. Por quê? Porque é uma previsão que eu já fiz, tá? Uma previsão que já está registrada há dois anos, que é sobre o avião da Azul, tá? Sim, eu acho que eu vi no teu Instagram você comentando. É, muitas pessoas ficam assim sem entender o porquê que eu coloquei aquele enigma, né? Da cor do céu azul, azul, o grande azul que vai chocar o mundo, o planeta, né? O nosso Brasil. Por que que eu coloquei dessa forma? Porque está muito próximo, é uma profecia, tá? Esse avião, ele não vai cair porque ele vai ter um problema, porque ele vai ter isso, porque ele vai ter aquilo, não. Ele vai ter uma pane no ar, tudo vai parar de funcionar e ele vai cair, tá? Porque é uma profecia, é algo que está vindo dos fins do tempo. Bianca, as profecias estão acontecendo? Sim, as profecias estão acontecendo. Mas o fim do mundo, então, está perto. Não, o fim do mundo não está perto. Isso não é nem um quarto, tá? De um quarto do que o Cavaleiro Amarelo levará. O que que seria esse Cavaleiro, Bianca? O Cavaleiro Amarelo, ele está em Apocalipse 6, versículo 8, tá? Quem estuda muito a espiritualidade, quem busca o conhecimento, traz, sabe sobre as profecias, tá? Em Apocalipse 6, versículo 8, está escrito da seguinte forma. Que um Cavaleiro Amarelo se levantaria no final do tempo, tá? Que esse Cavaleiro tinha como instinto acabar e exterminar um quarto da Terra. Entendi. Tá? Eu vou falar umas coisas pra vocês, que vocês vão entender mais ou menos essa decifra que eu quero falar, tá? Um quarto da Terra, tá? O nosso planeta Terra, ele é imenso, tá? Um quarto do nosso planeta, tá? São milhões de pessoas, né? E a gente está tendo tragédias, ultimamente, que não estão levando mais 10 pessoas. Antigamente era... Sim, verdade. Era um caso isolado, né? Era caso isolado. Coisas de 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. Hoje não. Quando tem uma tragédia, hoje tem uma proporção de 200, 500. E isso a tendência é aumentar. Tá? Esse avião que eu vejo caindo é um avião grande. É um avião azul, da azul, da cor do céu, muito grande. Eu acredito que esse avião deve ter aqueles aviões de maior porte, que eu acredito que deva carregar aí acima de 300 pessoas. Não, e eu não sei se você está sabendo agora que a Azul comprou a Gol. Não. É, então. A empresa Azul comprou a Gol. Não sabia. Para mim era... estava tudo em ordem ainda. Eu sei que aquela 1, 2, 3 milhas é uma companhia aérea que... É um site que vende, vende pacotes de viagens de avião. É, essa daí faliu, né? Aconteceu. É, ela deu o golpe nas pessoas, né? Isso. E vai ter muita coisa ainda que vai vir dessa companhia aí, dessa agência aí, que vende pacotes de viagens. Muitas coisas que vão ainda vindo do passado. Eu estou falando que esses dias uma cliente perguntou sobre uma recuperação que ela tem de algumas coisas aí que eles deram um golpe nela. Ah, entendi. Muita gente não vai conseguir recuperar. Ah, é o povo. É, eu tenho um pacote de viagem que eu comprei desse povo aí, se eu não me engano, e eu não consegui fazer a viagem, não consegui efetuar a viagem. Porque eles não me liberaram voucher na época. E não era nem nessa época de golpes deles. Então, é, eles ficaram conhecidos por dar golpe mesmo, desse tipo aí. Aham, e foi bem antes. A gente foi, no que a gente chegou lá, não tinha viagem para paga. A viagem não estava paga. Nossa. Aham. E aí, como você resolveu? Não indo viajar. Nossa. Porque a viagem que nós devia fazer, quando a gente veio para fazer no dia, a gente tinha comprado um ano antes, né? Então, quando foi para fazer no dia, ela estava assim, cinco vezes maior o preço daquilo que a gente tinha pago. Nossa, muito triste. Alguma outra previsão aí que você... Bom, amigos, o canal da Bianca está na descrição, inscrevam-se lá. Eu vou te pedir um único favor para você deixar o seu like, tá? Compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Você já conhece o canal do Vidente Rodrigo Tudor? O link está aqui na descrição ou através desse QR Code. Ele que é conhecido como guru sensitivo e um dos mais influentes espiritualistas no meio dos famosos. Conheça agora mesmo o canal do Vidente e a gente só consulta pelo contato que aparece na tela. E aí E aí E aí